Fala galerinha nostálgica! Aqui como sempre é seu amigão Diego Multi, meu e no seu canal da nostalgia. E chegou aqui galerinha um pacotinho aqui, muito bem embalado. Eu comprei galera, através da OLX, de um camarada que também, ele vende DVDs e Blue Ways galera, autorais e com um preço super bacana, tanto DVD e Blue Ways. E eu fiz, através do Mercado Livre, o pagamento dos itens. E galera, por incrível que pareça, tem agora uma melhor forma de você pagar super bem barato. Não vai depender dos correios, viu? Que é a plataforma, o site, né? Melhor envio galera. Eu vou abrir aqui para vocês verem, mas antes, peço a todos. Quem ainda não se inscreveu no canal e quer participar do canal, é só clicar no botão que fica no lado esquerdo da tela. Se inscreva-se. Apertando o botão, você vai estar participando do canal. Depois de apertar, aperte o sininho para receber principais notificações do canal. Aí tem ali as opções, todos os vídeos, vídeos parciais e os vídeos que você querem assistir, né? Gostando, dê o seu like e compartilhe com os seus amigos. Belezinha? Então vamos para o vídeo. Olha aí a caixinha. Voltando galera aqui. O item aqui, né? Vê super bem barato. E galera, voltando da conversa. Esse melhor envio, ele faz o seguinte. Ele mostra a melhor forma, qual a melhor empresa para enviar os seus itens. Através do CEP, você vai colocar o seu CEP e também logo as especificações do produto. Tem também aqui, além da mente, as empresas principais, galera. Que eu estava vendo aqui através do Correios. Essa daqui veio no Jetlog. Tem Azul Cargo Express. Platan Cargo, através da Amazon. VTX, Trade. E por aí vai. E é super bem conta. Aqui, economize na gestão de fretes. Corte simultaneamente com diversos transportadores de Jerem Vivo com rastro inteligente. Uma plataforma integrada. Aí você pode cadastrar, né? Cadastra agora e tenha acesso gratuito a fretes mais competitivos. Gratuito para usar. Uja diversas transportadoras e economize até 80% dos fretes. É uma... É um site que foi investida pela Sebrae e Bossa Nova. E sediada no Parque Tecnológico de Pelotas. E veio aqui, ó galera, o item. Vou aqui mostrar para vocês. Veio super bem embalado, né? Vem que o rapaz veio com saco bolha. E mais uns papelzinhos aqui, né? Opa! E vamos ver... Aqui não tem mais nada, né? Vou até ver o... Esse é esse item mesmo que eu solicitei, né? Que é aqui no... E vem, né? Toda a mercadoria vem, né? Que é a descrição do produto, né? Deixa eu ver... Isso mesmo, a descrição do produto. Declaração de conteúdo do termo de responsabilidade, galera. Tem também o termo, ó. Então... 2 mil anos depois... Porra! Tudo isso! Deixando de lado essa caixinha aqui. E vamos ver quais foram os itens que chegaram. Tcham, 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 tcham... Acho que vocês já... Tenham a noção do que esteja, né? Sim, galera! Blu-ray! Authorizer! Que veio aqui, ó... Do Zillion! Zillion! Versão Brasileira, Álado! Vamos ver se esse item veio... Oh! Eu acho que ele me mandou... Black Kamen Rider... No meio. A mídia, muito bonita... Que veio aqui, ó... Zillion! Eu achei super bacana... Bem feito, por sinal... Aí ele fez uma... Contra capa aqui, ó... Do brinquedo, ó... Zillion! Pistola laser com alvo digital... Jogo de combate do futuro... Pistola laser de novo digital com cinta... Raio visível de dia e de noite... Alcance de cinquenta metros... Seleção de equipamentos coloridos... Clubes defensores do universo... E aqui a capa, aqui, ó... Muito bacana, por sinal... Vou aqui, né? Mostrar logo o que veio tudo, né? Muito obrigado... Veio também, ó... O Blu-Aidu... Kamen Rider Black... Vou dar uma olhada, né? E veio os outros aqui, ó... Que foi, ó... Os Cybercopies... Os Policiais do Futuro... Que são o volume... Um, dois e três... Ah, não! São dois só... Volume... Um e dois... Aí, amiga... Muito bacana, por sinal... Veio também aqui, ó... A contracapa... Muito bacana, por sinal... E os personagens aqui, ó... E o outro aqui, ó, galera... O volume dois também, ó... Vem aqui, ó... Vem aqui, ó... Vem aqui, ó... Então, aqui foi, ó... Os Vueis de... Cybercopies... Exilion... E por último, o Garanha... Que é, ó... Os volumes... Um... Dois... E três de... Spilver... E três de... Uma distribuição do Everest Vídeo... Spilver... Que é o... Já Spindor, né... Aqui, ó... Veio super bacana, por sinal... A mídia da minha... A sobrecapa... Ó... Bonita, por sinal... E aqui fala, né... Da série, né... Aí vem, ó... Spilver... Um... O dois... Ou... O dois... Também vem a sobrecapa aqui, ó... Spilver... Com... Vou entrar... ordina... Em... E o... volume... 13... Últimos... Me da minha... Sobre em... Na.. Um... Um... Mentira... Vou fazer o teste dele E logo mais Eu irei falar pra vocês Se eu realmente gostei Nisso Tá aqui, os DVDs É isso galera Eu espero que tenha gostado do vídeo É um vídeo super rápido Mas logo mais Eu voltarei Pra dizer a vocês Se realmente eu gostei mesmo Que foi Um item De colecionador Que todos os colecionadores querem ter Que é muito difícil Alguns Você encontrar com a qualidade Que tá aqui Então é isso Logo mais Eu voltarei galera